Nós vamos falando agora de um projeto, gente, Cozinha Show. É um projeto da Brasel, a Associação de Bares e Restaurantes aqui de Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Marcos Antônio Júnior, mais conhecido como Júnior da Brasel. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar desse projeto que será inaugurado hoje. Júnior, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Primeiramente, obrigado por esse espaço. O Grupo RCN sempre abriu espaço para o Brasel. E hoje é um grande dia para a Brasel. Do que se trata esse projeto, Júnior? O que é Cozinha Show? Cozinha Show é basicamente uma cozinha para aulas. Então você tem aula, workshop, ateliê, eventos corporativos. Não eventos corporativos no sentido de você fazer comida para os eventos, mas sim de receber as empresas e estarem fazendo os eventos lá dentro do espaço. Então é um espaço para qualificar a mão de obra, não só em Três Lagoas, mas em toda a região. A estrutura que a gente montou lá, ela não tem 300, 400 KMs na nossa região, não existe. Então a gente está vindo aqui para melhorar a qualificação de mão de obra, que é a palavra do ano, não é mesmo? Exato. Essa cozinha show, ela foi montada no shopping de Três Lagoas? Exato. Então tem vários parceiros, né? O shopping é um dos parceiros cedendo espaço para a Brasel construir essa cozinha lá. Então assim, dentro do shopping, na praça de alimentação, espaço de 133 metros quadrados. Tem tudo de melhor, tem fornos de melhor qualidade, tem tudo de primeiro mundo. Então quem for fazer curso lá, vai sair muito bem qualificado. E quem pode? Qual que é o público-alvo, Júnior? Como que vai funcionar? Nós temos duas versões. Nós temos algumas versões gratuitas. Por exemplo, nós estamos com parceria com a Suzano agora. Nós estamos qualificando mais de 300 pessoas de agosto, né? Começamos em julho, na verdade, e vamos até novembro. Então assim, a gente tem 300 pessoas para qualificar em um formato gratuito. E também teremos cursos pagos. E os cursos pagos vão variar, né? Vai variar de cursos de 4 horas, de 8 horas, 16 horas e cursos até de 3 meses. Então varia bastante aí os valores que a pessoa pode estar pagando para fazer. E qual que é essa qualificação? O que é ensinado ali, Júnior? A gente tem, por exemplo, curso de churrasqueiro, técnico de pescados, salgadinho, faça e venda. Faça e venda, como que é isso? Faz um bolo no pote, aprende algumas receitas e você já pode empreender logo depois do curso. Então, tem vários formatos. Tem os técnicos, tem os amadores. O que é um amador? Por exemplo, você. Às vezes você é amante de gastronomia. Sempre quis aprender como fazer alguns risotos em casa para atender e receber gente em casa. Vai ter cursos para isso também. A Tricarne é uma grande parceira, vai vir com cursos semanais de carne. E aí você pensa, moça, mas não é para mim, né? É sim, o primeiro curso, por incrível que pareça, vai ser como fritar um bife. Olha, porque eu confesso que de cozinha eu não entendo nada, gente. Tem gente que precisa de receita para esquentar a água. Eu sou aquela dona de casa que não sei a sua vergonha. Olha, tem que ir lá fazer esse curso, viu, Antônio Luiz? Eu também não sei. E todos que estão com certeza, estão escutando, deram risada também, porque eu tenho certeza que falaram, ó, eu frito, mas, né, às vezes fica duro, às vezes não fica. Qual carne que eu uso? Então, eu acho que, na geral, né, a carne é o fator mais consumido no nosso país, mas é mal utilizado. Então, a Tricarne vai entrar para justamente quebrar essas barreiras e oferecer isso para a população também. Além de cursos técnicos, que aí é para restaurante, bar e assim por diante. Que legal. Então, tem para todo o público, né, Júnior? Que você falou, para a pessoa que não sabe cozinhar, como é o meu caso, por exemplo, né? Para aquelas que querem se aperfeiçoar, aprender algo novo. E para quem quer empreender, para quem quer aprender algo para trabalhar com vendas de alimentos, por exemplo, bolo, é um exemplo que você citou, né? Exato. Bolo, vai ter... Só esse mês aqui a gente já tem 16 cursos pré-agendados para acontecer. Primeiro curso já começa segunda-feira, né? Então, a gente tem salgadinhos, bolo, bolos confeitados. Aí você vai, delivery, que a gente vai fazer provavelmente algum evento com iFood, de como você trabalhar o delivery melhor, né? Porque às vezes você recebe uma caixinha do delivery, está derramando, a batata está murcha. Então, tudo isso a gente vai ensinar como que é feito. Então, isso, querendo ou não, leva a pessoa para completar a renda, não é? Complementa a renda. Com certeza. Geralmente são pessoas assim. Então, ela trabalha durante o dia e tem o seu delivery dentro do iFood. Então, ela complementa a renda. Então, a gente vai estar ajudando isso. Então, a Brasil tem essa visão. Então, além de trabalhar o desenvolvimento econômico da nossa cidade, que aí tem inúmeros eventos que a gente já fez pela cidade, né? A gente também faz investimento na educação agora. E a gente já fez vários investimentos na saúde também. Então, por incrível que pareça, a Brasil, mesmo sendo uma associação de bares, restaurantes e hotelaria, a gente está no coração de tudo. Mesmo tendo sofrido muito durante a pandemia, a gente sabe que nós temos que fazer o nosso papel dentro da nossa comunidade. Então, é assim que a gente enxerga. Essa cozinha não tem dinheiro público. Ela é feita só com dinheiro privado. É caríssima. Ainda tem 30% para a gente pagar dessa cozinha durante um ano ainda. Então, assim, a gente tem que ralar muito, suar muito. Mas a gente vai chegar lá. A cidade merece tudo o que a gente fez. O que levou, Júnior, a Brasil criar esse projeto, decidir colocar esse projeto em prática em Três Lagoas? Às vezes, as pessoas pensam que as coisas são rápidas, né, Ana? Eu imagino a sua história de vida, que não é fácil chegar lá. Então, assim, essa negociação, essa conversa, ela existe faz dois anos, desde que o shopping abriu. O shopping inaugurou, eu já busquei o shopping pensando nessa parceria. E aí, a gente foi, foi conversando e assinamos o contrato, Ana. Faz mais de um ano, vai fazer um ano e quatro meses. Então, assim, a gente foi atrás de dinheiro, parceira, todo aquele processo. Obra mesmo, fazem quatro meses. Então, assim, tem todo o escopo atrás daquilo ali para você executar essa visão. Por que a gente fez isso? Lá atrás, durante a pandemia, então a gente está falando durante a pandemia, né, essa conversa. A gente já entendia que nós íamos perder muita mão de obra para outros setores, porque a gente fechou, né? Então, assim, a gente teve demissões, aquela coisa toda. Quando voltamos, e voltamos com tudo agora, não tem mais essa mão de obra. Então, assim, nós sabíamos já que a qualificação de mão de obra seria um quesito... Ter a mão de obra, na verdade, seria um problema muito grave. E a gente já sabia que ia ter Ribas, Rio Pardo, depois ia vir Inocência. Quer dizer, Tras Lagos dela é um pólo. Então, ela acaba sustentando essas cidades também. Então, quer dizer, a pessoa que precisa de um garçom bom em Ribas, acaba levando daqui. Então, vendo tudo isso, nós nos antecipamos e criamos esse objetivo de ter uma cozinha show. Que legal, que bacana. E como que faz para participar? Quem tem interesse, a dona de casa que está nos ouvindo, quem quer empreender? Porque até você falou para as pessoas que querem vender. Na verdade, muitas pessoas estão sobrevivendo de vendas, assim, né? Depois da pandemia, as pessoas passaram... Muita gente na informalidade, né, Júnior? Então, até uma maneira de quem já começou a trabalhar com isso, quem vende salgado, quem vende bolo, quer se aperfeiçoar, quer viver disso mesmo. Está aí a oportunidade. E como que faz, Júnior? Quem tem interesse? Hoje, você pode entrar em contato comigo, né? Meu telefone é 679-8434-2686. 984-34-2686. Ou você pode procurar o Instagram da Brasel, a Brasel Costa Leste MS. Você pode procurar lá, nós temos todas as informações lá. Logo, nós teremos um site também, que é para a pessoa buscar essas informações. Mas, por enquanto, é nesses meios que você busca. Ou indo direto ao shopping, né? Estamos lá, bem grande, na praça de alimentação. Você não vai perder a gente. Ô, Júnior, no caso, a pessoa vai ao shopping, por exemplo. Ela consegue comprar os produtos que vocês fazem o curso ou não? Ali é só para a prática mesmo? Não consegue comprar. No máximo, a gente pode fazer alguma doação, etc. Mas a gente não tem venda, tá? É realmente só praticável mesmo. E você pode ir até o shopping, olhar a agenda e já fazer seu cadastro ali para algum curso que você se interessar. Que legal, que interessante. E os cursos gratuitos já estão funcionando também? Já. Esses cursos gratuitos também você pode se cadastrar no nosso Instagram, tá? Então, a Brasel, Costa Leste e MS. Você se cadastrando lá, você vai ser chamado para algum curso. São cursos para as pessoas em situação de baixa renda ou vulnerabilidade. Então, tem alguns critérios específicos. Não, então não é para todo mundo. Então, realmente é para a gente ajudar aqueles que sofreram mais durante a pandemia também, igual a gente. Então, esse é o foco primário. A Suzano está de parabéns. Está dando muito certo. Nossas turmas estão fechando muito bem. E a gente está colocando todas as pessoas já no mercado de trabalho. Ana, não existe um mercado de trabalho igual o nosso. Não existe um mercado que você faz um curso de 16 horas, no outro dia você está empregado. Não tem ninguém, eu acho, que consegue fazer isso. Nosso mercado tem esse dinamismo. E às vezes você nem necessariamente está empregado. Mas você abre um delivery. Então, assim, você consegue gerar renda por você mesmo. E é importante até para quem trabalha nessa área, nesse ramo de gastronomia também, né, Júnior? Porque a gente sabe que todo mundo vai comer, né? É uma coisa que não tem como, né? Alimentos, alimentar. As pessoas vão gastar com isso mesmo. E passado esse período de pandemia, os bares, restaurantes, a gente viu que começou a movimentar. Então, até para quem quer entrar, não tem uma experiência, é importante ter um curso também, né? Com certeza, né? O preparo é tudo. Hoje, né, depois da pandemia, o mercado mudou. Se você não entra preparado naquele mercado, independente do que for, você não vai conseguir progredir. Porque a exigência ficou muito alta. Então, assim, é importantíssima essa qualificação. Não só no nosso setor, mas em todos os setores, né? Você pode ver, presidentes da República estão falando disso, governadores, né? Estão vindo com todos, tem algum tipo de pauta dentro dos seus planos relacionada à qualificação de mão de obra. A Brasil simplesmente olhou para o futuro e viu que isso seria uma demanda não só no Brasil, mas no mundo todo. E assim a gente está tentando avançar mais rapidamente vendo os desafios. Nosso setor vai levar uns 5 anos, né? Para voltar ao patamar que era antes. Maioria, 30%, 40%, ainda fecha no vermelho. Quem não fecha está tendo uma lucratividade de 1%, 2%, que é muito baixo, muito arriscado, porque não consegue repassar a inflação. Então, 70% não está conseguindo repassar a inflação para o ouvinte aí, né? O cliente. Então, é um desafio de equilíbrio, né? Não tem mais caixa, não tem mais empréstimo para esse pessoal, porque já tiraram tudo durante a pandemia. Então, realmente, pessoal, vocês que estão escutando, dê força para aquele restaurante, aquele barzinho perto da sua casa. Porque são sempre famílias, Ana. As pessoas falam, às vezes, asneira, besteira. Que, ah, a Brasil é grande. Não. 90% é composta por empresas de duas pessoas, três pessoas. Quando a empresa é mais do que isso, é a família. Você pode olhar, né? Qualquer um que está escutando, vai ali no restaurante e fala assim, no maior que tiver em Três Lagos, vai lá. Pergunta assim, quem que está à frente? Família. É a família que está ali comandando. Grande, pessoal. É o T-BEC, é o McDonald's, é o Starbucks. Isso é grande. O resto é tudo pequeno. Então, assim, não pensem dessa forma. São famílias que sacrificaram pelo bem de todos. Não existe nenhum setor que se sacrificou mais pelo bem coletivo como a Brasil, né? Os bares, restaurantes e hotelaria durante a pandemia. Quer dizer, vamos ser gratos, né? Nós não podemos esquecer a história, assim, só porque passou. Essas pessoas sofrendo demais. Então, respeitem esse mercado que está aqui, trazendo muito para a nossa cidade, né? Eu poderia falar de inúmeros números que a Brasil trouxe esse ano em eventos para a nossa cidade. Vocês estiveram, inclusive, na festa do folclore aí também, né, Júnior? Isso. Organizamos, ajudamos as entidades que levantou 360 mil reais só a praça de alimentação. Quer dizer, quais os benefícios que isso vai trazer? O que a Brasil ganhou com isso? Nada. É a obrigação da Brasil ajudar. Às vezes as pessoas acham que a gente ganhou alguma coisa. Nada, absolutamente nada. Mais dor de cabeça do que tudo. Então, vejam por esse lado, né? Nosso trabalho é esse. Não existe alguém, eu acho, uma associação que esteja trazendo tanto resultado para a nossa cidade. E esse ano ainda tem vários compromissos que eu ainda não posso falar, que vão trazer mais benefícios para a nossa cidade. Eu acho que é a hora da gente olhar as coisas boas que estão sendo feitas e aplaudir. Não é só reclamar de tudo na vida. É verdade. O Júnior é um exemplo, né? Já falei da outra vez. É um jovem que tem essa visão, tem essa vontade de ajudar, de empreender. Isso é muito bom, viu, Júnior? O trabalho que a Brasil vem fazendo em Três Lagoas, gente. Então, fica o convite para você que está na sintonia. Você que é de baixa renda, não tem condições, quer aprender algo diferente, procura, entre em contato com o Júnior. Vai lá no shopping. E você que tem condições de pagar um desses cursos, quer se aperfeiçoar, também entre em contato com o Júnior. Gente, quem tem condições de pagar, vai lá e paga. Você vai estar contribuindo e deixa os cursos gratuitos para quem não tem condições. Se você é um Antônio Luiz na vida, quer aprender a melhorar o risoto, né, Antônio Luiz ali e tal? Fazer o carré e tal. É, que é outro nível, né, Antônio Luiz? Vai lá. Agora, se você é assim como eu, quer aprender a fazer o miojo em casa, não sabe nem fazer o miojo. Vai ter, vai ter. E vai ensinar a fazer o miojo. Ó, ela faz um carreteiro, ela tá escondendo o ouro aí. É a única coisa que eu sei fazer, viu? Já vou marcar na minha agenda, fazer um evento no Facebook. É a única coisa que eu sei fazer nada mais, gente. Nem fritar o ovo também. Eu sei que tem segredo até pra fritar o ovo também, né, Ju? Tem vários formatos, é um mundo muito doido. Não é só jogar o ovo ali, não. Ixi, Maria, falou um negócio desse, nós, chefe, ficam doidos. Ficam. É muito bacana, gente. Gente, é muito bom a gente falar de cozinha, de comida, de projeto, assim, muito bacana, Júnior. Então, em teu nome, a gente parabeniza toda a Brasel, os integrantes, por essa ideia, por esse projeto. E fica o convite, então. Hoje acontece a inauguração. Quem quer aprender? Até quando que vai esse projeto? Não, ele é fixo, é uma cozinha fixa. Não tem um prazo pra terminar. Claro que os cursos têm um período, né? Sim, todos os meses vão ter cursos. Vai ser uma agenda anual, então a gente vai ter cursos durante o ano inteiro. E vai ser assim, essa cozinha, ela veio pra ficar, ela não muda. Então, pra quem quer ir conhecer, você tá mais que convidado. Essa cozinha não é minha, não é da Brasel, é nossa, é do Três Lagoense. Então, vá pra lá. Às 14h30, hoje a gente tem a inauguração. Vai conhecer, ver como é, pegar, ficar próximo de uma cozinha como essa. Vale muito a pena. Obrigada, Júnior, pela sua presença.